O que eu te peço é o seguinte, como é que é possível que até o momento, depois de tudo o que está a acontecer à instituição Sport Lisboa-Bemfica, apenas António Simões ainda conseguiu produzir aquilo que nós ouvimos aqui no CMT. Vamos ouvir o próprio António Simões, José Calado e Otávio Lopes, porque o António Simões tem estado a assistir ao nosso programa e junta-se agora a nós em direto via telefone. António Simões, boa noite. A final, e começo já diretamente com esta questão, foi, sentiu-se ou não afastado por parte do Benfica, depois de ter adecido algumas críticas sobre os processos que o Benfica enfrenta? Bom, a resposta é sim. Mas devo lamentar, eu é que tenho que lamentar, não é o Sr. Calado que tenho que lamentar, aquilo que foram as minhas declarações. As minhas declarações são totalmente verdadeiras e há uma ignorância total, das uma às uma, ou o Sr. Calado é ignorante, ou veio com recados para a televisão de alguém que encomendou para dizer que aquilo que aconteceu comigo é mentira. É verdade, é totalmente verdade. E devo dizer ao Sr. Calado que eu tive uma reunião com o Sr. Rodrigo Politeira e fiz sentido ao Sr. Polite Politeira. Não é o Sr. Calado que me vai dizer a mim. Se eu tiver que falar, tenho que falar diretamente com aquilo que ele chama, que é o meu sobrinho. Eu não confundo a minha família com os valores e os princípios dos planos de Boa Benfica. Sr. Calado, não confunda as coisas. Não se agarra as situações que não existem. A verdade é que eu tive uma reunião com o Sr. Rodrigo Politeira e fiz sentir o meu desagrado de que são as que estão dentro do clube que prestam um mau serviço aos planos de Boa Benfica. Convertido a guerra e... É mentira. Não há nada a fazer. É público. Segundo aspecto. Posso falar, Sr. Calado? Eu não me esconder, sim. Eu não trago recados para ninguém. Eu sou uma pessoa independente, porque tenho uma independência financeira que, se calhar, o Sr. Calado não tem, que me permita ter a minha independência intelectual. E a minha independência intelectual permita-se que eu diga a verdade. O grande serviço que se presta aos planos de Boa Benfica é dizer a verdade. Não é encobri-la com receio que os adversários terem partido da verdade. Ou seja, para eu poder agradar a Boa Benfica tem que mentir para tirar argumentos aos meus adversários. Não contem comigo para isso. Vou continuar igual a mim próprio. Não faz instante de número. Quem gosta de mim ou não faz, já agora aproveito para dizer uma coisa. Mas, Sr. Calado, eu estou com os outros que, se calhar, não simpatizam que a verdade, a coragem que eu tenho é dizer. Ó, Mr., mas você, diga-me uma coisa. Ó, Mr., você, tem que... Mas, diga-me uma coisa, mas porquê é que você não ouve aquilo que uma pessoa também pode dizer? Com tantos factos e, claro, estudo, digamos, direita, se calhar, o Sr. Calado, 192, que grande exercício. Olha, um deles, se calhar, o Calado não vai ao meu federal. É uma grande exercício. Estou-me marimbando completamente para isso. Ó, Mr., posso falar? Não, não paga recado. Não faça favores a gente que não me leva. Ponto final. Pronto. Agora posso falar? Ele está a ouvir? Está a ouvir? Eu penso que o Tony Simões ainda continua em língua. Está a ouvir? Não sei se está a ouvir. Sim. Está a ouvir, Mr.? Sim, está a ouvir. Pronto. Ó, Mr., você... Você... Mas, ó, Mr., mas diga-me uma coisa. Você conhece-me... Você conhece-me... Ó, Mr., você conhece-me há muitos anos. Ó, António, António, Mr., você conhece-me há muitos anos. Você trabalhou comigo. Você sabe que tipo de pessoa é que eu sou. Você sabe... Você sabe que eu não preciso vir para aqui. Você sabe que eu não preciso vir para aqui. Não. Eu não preciso vir para não trabalhar. Não. Não, você... Seja verdadeiro. Não, nem... Está bem, verdadeiro. Então, mas você dá a sua opinião. Eu tenho o direito de dar a opinião. Mas não, isso não é uma questão. Agora, agora... Agora, agora... Não, mas você está a dizer que você... É verdade ou não verdade. Está bem, então, mas você está a dizer... Você não sabe que depois de ter falado na vitica TV e ter posto em causa o Sr. Pedro Guerra, que falou mal de mim na televisão, e que o Sr. Presidente permitiu. E no outro dia, uma reunião emergente, às 10 da manhã, que o concluíram com a presença do Luís Freire Prego e toda a gente da comunicação social, que a partir daquele momento o Simões era uma pessoa não grata e nunca mais contou a confusão. Não, mas eu não preciso da corrigão da vitica provada. O Sr. Presidente, você... Mas você... Você não se esqueça de uma coisa. Você dá a sua opinião. E os outros podem dar a dele. Agora, se alguém o proibiu... Não, mas você está a mentir. Se alguém o proibiu... Se alguém o proibiu... Enquanto a tua opinião é mentirosa. Você está a mentir. Você pode falar, os outros não podem falar. Alguém o proibiu de ir a verificar a TV falar. Alguém o proibiu de ir a verificar a TV falar. Mas alguém o proibiu de ir à Benfica a TV falar. Diga. Agora você está a dizer que as pessoas vêm para aqui e trazem recados. Você está a dizer que as pessoas vêm para aqui e trazem recados. Não. Conforme você dá a sua opinião, eu dou a minha. Eu tenho tanto direito de dar a minha opinião, como você também dá. Eu não dou a minha opinião. Eu trago a verdade dos fatos. Tu é que está a minha opinião mentindo. Então, mas diga-me uma coisa. Mas alguém o proibiu de ir à Benfica a TV falar. Oh, verdade. Proibiu. O Presidente. Mas o presidente foi proibido. O presidente proibiu de ir à Benfica a TV falar. Exatamente. Informa-se. Mas o Benfica proibiu de ir à Benfica a TV falar. Foi proibido. Foi. Foi proibido. Mas foi o presidente que lhe disse isso. Foi proibido. Você sabe. Você sabe. Foi proibido. Você está a dizer que o Presidente o proibiu, a informação. Não, desculpe, você não pode estar a chamar mentirosas às pessoas. Você não pode estar a chamar mentirosas às pessoas. Percebe? É, é mentiroso, mentisse. Então, mas se foi o Presidente é que disse que você tinha sido afastado. Não tem ordem, a gente concorda. Não tem ordem. 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 Uma posição tomada pelo António para esclarecer esta questão. Porque não mereces. És mentiroso. António.